É normal. O frio é só? O frio é especial. O ouvido é duplo. O ouvido é duplo. O frio então é só lá fora. Só lá fora. E tem outra coisa, você sai corpo quente, vamos supor, vai pegar o carro, lembra aqui na garagem, você sai o corpo quente, mas você não mudou no carro, o carro já está com o ar quente, você já liga dentro de casa, você liga. ... ... ... Música Música Música